Estou aqui em Pimenta com a Secretária Municipal de Saúde, Linara Domingos. Linara, Pimenta irá participar de um projeto do caminhão de mamografia. Eu gostaria que você nos falasse um pouco sobre este projeto. Bom dia. Bom dia, é um prazer a presença de vocês aqui poder divulgar esse importante projeto que o município de Pimenta faz parte através da parceria do Hospital Regional do Câncer de Passos, que é o programa Buscando Vidas, que tem como objetivo focar na prevenção através do exame de mamografia para rastreamento do câncer de mama. Então ele vem num período de uma semana, a nossa data de acordo com a programação que a equipe de passos nos passa e a gente faz todo o planejamento das ações no município, será do dia 17, do 7 agora de julho, até dia 21 na sexta-feira. Então ele fica todos os dias fazendo exames na parte da manhã e na parte da tarde, totalizando 200 mulheres na faixa etária de 40 a 49 anos. Então toda a equipe de agentes de saúde, as enfermeiras mobilizam e fazem a busca ativa dessas mulheres, convidando-as para fazer o exame. E chegando na unidade, existe toda uma abordagem diferenciada para esse dia, para motivá-las, para conquistá-las, a buscarem a prevenção da saúde. Porque infelizmente essa doença ainda comete muitas mulheres, né? Tanto na nossa cidade, no estado, quanto a nível de Brasil. E a forma da detecção precoce é o exame, é o autoexame. Então ela tem um cantinho onde elas passam também pela coleta do exame do preventivo. Então é um dia todo o cuidado dedicado à mulher que vai até o serviço de saúde. Este ano a gente tem uma novidade, Roseli, que ele vai ficar na unidade, né? O local dele vai ficar estacionado lá na unidade do José do Sabinim, que é no JK. Porque nos outros anos ele ficou na unidade do Santa Rita e nós estamos lá no momento de ampliação, né? De construção, então fica um pouco tumultuado. Então estão todas convidadas, né? A gente tem o limite de exames, porque o programa é a capacidade que ele pode fazer. Esse programa também através do Instituto Avon, que o hospital adquiriu esse mamógrafo móvel. Então assim, é com grande satisfação que mais um ano a gente está promovendo essa ação. E a gente conta com a participação de todas as mulheres, agradece todos os profissionais. E principalmente o Hospital Regional do Câncer, né? Por proporcionar a nós, da região, essa oportunidade de estar tão próximo da população para um exame tão importante.